Bom dia! No vídeo de hoje vou passar dicas de plantas repelentes. Esse já é o segundo vídeo da série e pra quem ainda não viu o primeiro vou deixar os links no final e na descrição do vídeo. A primeira planta de hoje é o belíssimo alecrim. Foi uma das primeiras espécies que adquiri e ele é bastante rústico no cultivo, principalmente se plantado no canteiro. Essa espécie, além de afastar os mosquitos que podem transmitir doenças, ainda pode ser usada na preparação de chás medicinais. A segunda planta de hoje é o capim-limão. Essa plantinha é muito parecida com a citronela que mostrei no vídeo passado. Muito famoso por seus chás, o capim-limão também leva o nome popular de cidreira. E por falar nisso, já estou preparando um vídeo com os vários tipos de cidreira vocês não podem perder. E vocês, qual é a plantinha que vocês usam por aí como repelente? Me contem aqui nos comentários. Quem sabe a sua dica vira tema para os próximos vídeos. Que tal, hein? A próxima da lista é o famoso boldo. E além dos benefícios do chá, ela também é uma planta repelente de pernilongos. E vale lembrar que todas as plantas que vou citar aqui gostam de bastante sol no cultivo. E outro detalhe é que para garantir os efeitos repelentes, elas devem ser plantadas em uma grande quantidade. Um único vasinho, por exemplo, não será suficiente para repelir as pragas. Então fica a dica. E além do boldo, temos o boldinho, que é uma versão menor e menos arbustiva dessa planta. No caso do boldinho, além de ter o porte reduzido, ele ainda ajuda a espantar as formigas do jardim. A minha mudinha ainda está bem pequena, mas se Deus quiser, em breve ela vai estar tomando conta de boa parte do canteiro. Por hoje é só! E não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos e ativar o sininho. Assim vocês serão sempre notificados quando eu postar novos vídeos.